Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Essa dinquinha vai me levar pro Challenger, mano Não tem erro não O moleque é roubado Cadê? Vamos ver Posso hypar, mano? Pô, eu vou emocionar vendo essa porra aqui Olha o Brianna Vamos lutar! Onde está a ADC? O que é o gato? Toma o gato Trouxe até um Waze pra gente tomar O cabelo man Olha só o resultado aqui Você não falou que ia gastar aquela dinheirama toda? Resolve logo, vamos Toma o Waze É o gato ele se back Fique tranquilo Eu quero desse chão O gato ele se back Mas desde quando o dinheiro foi problema pro gato? Deixa que eu vou resolver Eu vou mandar agora Uadzinho, caralho Ficou quente, mano Galo, esse vídeo está no máximo, mano Tem o que fazer, não Ah, já sei o que é A real, não sei se é isso É isso Caralho, que merda Vamos ver de novo Ei, pessoal, vamos luchar O que é ADC? O que é ADC? Ficou quente Bom, galera Trouxe até um Waze para a gente tomar Porque eu não estou aguentando mais Mas olha lá, olha só o resultado aqui. Você não falou que ia gastar aquela dinheirama toda? Resolve logo, vamos. Cacabe, deixa o pai trabalhar. É o gato is back, fique tranquilo. Vamos, tem o pé do chão. Ah, o cash tem que ser alto. Oxe, mas desde quando... Cacabe é engraçado. Deixa que eu vou resolver, eu vou mandar agora. Caralho, um milhão. Caralho, finalmente, hein? Pô, superprodução, é, velho. O que foi? Eu falei que ia voltar. Raiva, raiva! Pô, ficou da hora, velho. Entra ou não, abre teu aplicativo da NGCast aí, porque pingou, viu? Acabou a desnastia da Laude. Desnastia. Pô, ficou da hora, mano. Só enrolaram um pouco, né, mano? Pô, imagina se eles soltam esse anúncio sem ninguém saber, mano. Quero BRTT, porra, ia ser do caralho, velho. Mas ficou maneiro. Ficou maneirinho. Cadê a playlist, Galo? Manda a playlist aí. Perdi, perdi o link. Alguém falou em respeito? Pô, uma info que eu vi. Info boa. Cadê? O show dos postões aqui. Abre aqui já, ó, coisa. O galo. Chumso mandou três reais. Vovô, o que achou da W da Zedibork? De zero e de bork? Eu não vi, mano. Eu não jogo de zero na real, então não sei se é bom ou não. Betão, inicia o CBLOL pela Kabum, enquanto o Lone lhe jogará o Academy da competição. Ouvi ao longo desses últimos dias sobre os dois estarem revezando nos treinos, mas não pensei que a mudança fosse logo de cara. Pô, mas já, mano? Não vai ter correndo ganhando 50 mil reais no Academy? É loucura, mano. Eu falo. Kabum é sem vergonha. Mas existe um mundo onde que isso aqui é bom, né, cara? Porque o Lone não tá jogando nada. Mas eu não sei como que o Betão vai jogar. Ele jogou na fúria lá, mas só jogava de tanque, velho. Esse pai é melhor, não? Pô, o Marconiano jogando no Academy. E se eles ficam dando no Academy, mano? Escuro vai jogar o CBLOL? Cara, no lugar do Netuno eu vejo sentido, mano. O Escuro jogou muito bem os Academys que ele jogou. Hoje configura um dos melhores ADCs da Academy. O Netuno não vem numa fase boa. Não acharia loucura, não, mano. Certo mesmo.